Carlinhos, esse final de semana, né, está cercado de expectativa, uma expectativa até perigosa, né, com essa questão das chuvas aqui na nossa região. O que a Prefeitura de Santos Dumont tem feito em relação a isso, mais especificamente a defesa civil? O que foi discutido nessa reunião? Quais ações vocês vão tomar em relação às chuvas aqui nesse final de semana? Então, Peter, boa tarde, né? A gente estava reunido, estamos reunidos aqui agora no prédio da Prefeitura, juntamente com o prefeito, todos os secretariados, porque a gente recebeu um alerta de semana bem, com previsão de 100 a 150 milímetros de chuva para a nossa região aqui da Zona da Mata, entre o dia de hoje, né, da sexta-feira até no domingo. Então a gente está montando as equipes aqui, todas as secretarias, agricultura, obra, transporte, assistente social, chefe de gabinete, educação, transporte, todas as secretarias da Prefeitura. Para a gente estar de prontidão, vamos estar todos sob aviso. Eu já fico 24 horas, mas agora vai ser todos os secretariados e os assessores deles, até no domingo. Estamos vendo, já está tudo arrumado, os pontos de abrigo, né, as escolas com colchões, cestas básicas, cobertores, produtos de higiene pessoal, o dia de empesa. Para a gente estar podendo levar essas famílias que, se precisar, espero eu que não precisa, mas se precisar, a gente já está de prontidão, estamos todos prontos para atender o povo. A gente sabe que a cidade tem alguns pontos críticos que vocês também já devem ter isso mapeado, principalmente zona rural. tem alguma orientação específica para esses locais? Sim, a gente tem, como você falou, os pontos específicos, né, a Maria do Carmo Silva, que é favelinha. Hoje, como eu estava falando com você antes, na nossa cidade, qualquer chuva hoje está alagando. Então, assim, não está tendo muito ponto específico mais não. Está tendo, toda a cidade hoje, ela está tendo alagamento. E a gente pede ao pessoal do que mora perto de Imposta, dos ribeirinhos, para ficar mais atento. Começou a chover, procura um abrigo, liga para a Defesa Civil, para a Prefeitura. Se puder ir para a casa de um parente, que vá para a casa de um parente, um abrigo mais seguro até a chuva passar. É o que a gente orienta aí, entendeu?